Na Unidas, trabalhamos pela mobilidade, pela eficiência das empresas e comodidade das pessoas. Mas sabemos que o mais importante agora é garantir a saúde e o bem-estar de todos. Criamos um comitê interno para monitorar a situação e nos alinharmos às orientações da Organização Mundial da Saúde contra o Covid-19. Tomamos várias medidas para proteger clientes, colaboradores e toda a comunidade ao nosso redor. Intensificamos padrões de segurança e higienização das lojas e veículos. Disponibilizamos álcool 70% nos pontos de atendimento para nossos clientes, colaboradores e fornecedores. Nossos colaboradores estão devidamente instruídos nas práticas de prevenção e sempre utilizando suas máscaras faciais. Instalamos também barreiras de acrílico nos postos de atendimento para a proteção de todos. A cada cliente atendido é feito esterilização em objetos como canetas, telefones, balcões, maçanetas e demais superfícies e os veículos passam por esterilização com álcool 70%. Reduzimos as taxas de devolução de carros em cidades diferentes do Brasil por prazo indeterminado e isentamos taxas de cancelamento para pagamentos antecipados no aplicativo Unidas. Destacamos os profissionais de saúde, policiais e bombeiros militares que têm prestado seus valiosos serviços à população neste momento. Para eles oferecemos descontos, parcelamento em até seis vezes sem juros e outras condições para que possam se deslocar e trabalhar com segurança, ajudando quem mais precisa. E para quem trabalha no transporte de aplicativos, se colocando em risco diariamente, oferecemos redução das tarifas de aluguel e do valor de calção para garantir a viabilidade do seu trabalho, além de outras condições exclusivas. Clientes Unidas conta com o delivery de veículos alugados com agendamento e reserva por telefone para alugar seu carro respeitando as orientações para isolamento social. Este é um momento delicado, mas sabemos que tudo isso logo vai passar. Fique firme, é hora de continuar em casa. Mas se precisar de mobilidade, conte com a gente! Unidas Unidas O que vem das faixas? $